Olá do meu canal, tudo beleza com vocês? Vim trazer mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer peixe no molho, galera. Esse aqui é o bagre. Qual o nome desse peixe, amor? Sassari. Esse aqui é o nome desse peixe, é Sassari. Ele já tá limpo, ele não tem escama. Olha, tirei a barriga dele. Ele não tem escama. Ele é pescado na praia, galera. Esse aqui tem até o olho vermelho, ó. Deixa eu colocar ele direitinho aqui. E esse peixe aqui, qual o nome desse que eu não sei? Corvina. Corvina, galera. Olha que lindo. Fresquinho. Como vocês podem ver, ó. O olho dele tá fresquinho. Ó. Rar. Rar. Tá vendo? Eu vou passar aqui, eu vou vocês verem. Viu? Ele tá com escama, porém sem barriga, galera. Tá vendo? Agora, tem peixe pequeno também, ó. É a minha massa. Ó. E tem os grandão também. Bem, esse peixe no molho eu vou fazer pra vocês que gostam de fazer peixe na semana santa, pra não comer peixe frito. Faça um peixe cozido, galera. Agora, eu vou cortar eles e volto novamente. Então, galera, eu vou cortar aqui pra vocês verem, ó. A gente faz com a cabeça também, tá? Não pode cortar muito pequenininho. Ó. Aqui eu faço dois. Vou fazer com esse e o outro como tiver todos cortados, tá bom? Ó. Aqui. E aqui. Se os peixes for maiores, vocês podem fazer em quatro partes, tá bom? E se for menor, que nem esse aqui, ó. Não vou fazer em dois. Vou fazer em três também. Ó. E volto já. Então, galera, aqui eu tenho... É... Pimentão a gosto, tomate a gosto, cebola a gosto e alho a gosto. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu coloquei... É... Quatro dentes de alho, grande. Metade de um pimentão, um tomate e uma cebola. Ok? É... A gente vai tá fazendo essa panelona aqui e bora lá pra nossa receita. Então, galera, é... Essa colher aqui é grandona, mas aí nessa aqui eu vou colocar uma só de azeite, tá bom? Mas se for aquelas colheres de sopa, vocês podem colocar duas. O fogo já tá ligado. Vou tá adicionando a cebola. Tomate. Pimentão e o alho. Ó, galera, uma colher de sopa de tempero baiano. Você já pode colocar agora, tá bom? Ó, galera, sal a gosto, tá bom? Ó, galera, colorau também. Não pode ser muito porque vai colocar massa de tomate e vai engrossar, tá bom? Então, galera, eu vou colocar essa caneca aqui de água. Ela tem nove copos americanos, medido certinho, tá, gente? Tem aquela mexidinha. Agora a gente vai deixar isso aqui ferventar. Então, galera, como levantou fervura, agora eu vou tá adicionando um sachê de massa de tomate todo, tá? Porque, como é muito peixe... Agora é pro molho engrossar. Então, gente, a gente vai colocar o peixe agora. Do jeito que colocar ele tem que ficar, viu? Não pode mexer, porque senão ele vai... Vai desmanchar todo. Ó, gente, coloquei o peixe todo. Agora a gente vai completar de água. Até cobrir os peixes. E por último, a salsinha. E agora não pode mexer mais, tá bom? E volto já. Então, galera, o molho do peixe, o peixe tá quase pronto ali. Eu vou mostrar um outro procedimento pra vocês. Aqui eu tenho quatro caixinhas de creme de leite. Vou despejar tudo aqui dentro. Estou aqui, o peixe ele já tá no ponto. Agora eu vou tirar o caldinho daqui, tá bom? Ó, galera, coloquei o caldo aqui. Agora eu vou mexer tudo. Vou diluir. Pra eu poder colocar lá, tá bom? Ó, galera, agora a gente vai despejar aqui dentro. Vocês vão ver a diferença agora. Aí, gente, dá uma mexidinha assim, ó. Tá vendo? Aí, galera, o resultado foi esse. Olha que delícia. Vocês têm que sentir o cheiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, fiquem com Deus. E não deixem de deixar o like de vocês, tá bom? Ativa o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.